Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês com os meus presentes de aniversário meu aniversário foi mês passado, tá meio atrasado esse vídeo, mas nunca é tarde, né? Meu aniversário foi dia 24 de junho e aí como teve eu viajei com a minha família e tal, teve alguns problemas, então eu só consegui gravar agora e eu vou mostrar pra vocês o que que eu ganhei eu ganhei na verdade eu ganhei uma saia e um cropped da minha cunhala do meu irmão e do Enzo do meu sobrinho, mas ficou pequeno então eu fui trocar por essa calça flare ela tem esses rasgos, assim, tem o rasgo aqui também, eu gosto de flare eu adorei ela, foi linda ela é da Zara também troquei por esse meio que tricô não sei o que que pode, já mais aqui, ele é assim achei ele lindo porque ele tem até esse efeito também de como se fosse uma manga curta com uma manga comprida por baixo, então ele tem esse efeito assim atrás ele é aberto ó ele tem essas tiras assim eu adorei esse aqui, achei lindo ganhei também esse brinco da Leco baixo que é a tia da minha cunhada da Feia é da Prata Fina achei lindo ó achei gostante e da Caca ou ao contrário elas fizeram confusão na hora daí uma deu o presente da outra e agora eu confundi a cabeça eu não sei qual que é qual mas acho que aquele eu acho que é da Caca então e esse aqui é da Lec é uma pisseirinha bem delicada eu achei linda ela também é da Prata Fina ela é de borboleta gostei bastante, já usei do meu irmão do ano da minha cunhada da Adri do Caetano e do Pietro que são os meus sobrinhos também eu ganhei essa bota aqui linda de franja ela é da Tanara achei linda linda, linda não tinha nenhuma bota de franja ainda e eu adorei não tinha nem dessa cor também então eu gostei bastante do meu pai meu pai não costuma dar presente mas ele me deu dinheiro daí eu comprei várias coisas que eu queria eu comprei esse charme da minha Pandora ó ai meu Deus deixa eu ver se eu consigo mostrar esse aqui é de câncer e também comprei esse aqui ó esse aqui de câmera qualquer coisa eu aproximo depois pra vocês verem certinho como fui eu que comprei então eu sei o preço eles foram 100 reais cada eu comprei na Vivara esse a minha parceira é da Pandora mas eu comprei charmezinhos na Vivara e eu gostei bastante do meu pai também eu ganhei esse tricô achei maravilhoso eu amei ele é assim ele é rosa bebê ele é todo candy color ele é rosa clarinho branco quer dizer off of art e azul bebê e ele foi 84,50 ele tava com 50% de desconto então ele tava de cento e pouco por 84,50 comprei também essa aqui foi na Severina que é uma loja que tem aqui no miniário eles tem site também vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser comprar online na da Severina também comprei ganhei do meu pai essa aqui ela tem esse efeito na manga que é meio um bocadinho assim ele é um vestido de tricô ó eu adorei ele ele também foi eu acho que uns 84,50 eu adorei esse aqui achei lindo, lindo, lindo também tava com 50% toda loja estava com 50% e comprei uma capa blazer que eu tava querendo muito minha sogra ia fazer pra mim mas aí no final eu achei e da cor que eu queria off white e olha que lindo ele tava de 309 saiu por 154 e alguma coisa eu acho achei lindo, lindo, lindo gostei bastante tava muito atrás de um mas a mamãe ia pagar 300 reais 400 reais um negocinho desse então finalmente achei e amei prazer me dar mas não menos importantes presentes que a minha mamãe me deu eu ganhei esse aqui não foi bem presente foi bem depois do aniversário mas vale mostrar esse aqui é um poncho comprei na Renner de Lages quando eu fui viajar pra lá porque aqui em Malhar não tinha mais não tinha nenhum o único poncho que tinha era um bem fininho assim eu não tava querendo eu queria um mesmo nesse modelo aqui que é tipo da da Bivalry sei lá como é que fala e foi 159,90 uma coisa assim aí ganhei a minha bolsa maravilhosa da Schultz Tag Me ali eu tenho um vídeo falando sobre essa bolsa quando eu vi que ia lançar essa coleção eu fiquei doida então minha mãe comprou bem antes do meu aniversário só que eu só ganhei no dia eu amei ela a bolsa tava 790 reais tinha modelos tinha um modelo menor dessa aqui que tava 690 tinha um modelo saco eu acho tava 590 tinha nessa cor preta tinha no caramelo e tinha no no meio gelo assim eu queria a outra cor mas não tinha eu peguei a preta mesmo já que eu não tinha nenhuma bolsa preta grandona e ela é assim ó ela tem duas divisórias o ruim é porque é tudo preto mas mesmo assim ela tem essas divisórias abertas e tem a divisória do meio aqui que tem tem o fecho e tem esse adesivo do Paz e Amor aqui tá escrito Shoes Sexy há um oculinhos aqui embaixo uma boca love camerazinha que eu amo foto e o batom e esse pendurical aqui já vem na bolsa cada cada adesivo desse é 20 reais tem alguns que custam 15 o único adesivo que faltava aqui que eu queria era a letra F mas não tinha na loja eu acho que nem vem mais que essa coleção já acabou eu acho se encontrava encontrar só no site no site também não tem mais então eu amei essa bolsa eu fiquei muito em cima da minha mãe por causa dela e eu ganhei eu tô feliz e ela é linda e eu amo e também minha mãe ganhou a bota também não foi de aniversário ela até ia me dar só que a bota tava 250 reais aí eu disse mãe vamos pensar quem sabe outro dia a gente volta aqui se não acha outra aí a gente voltou eu nem procurei mais bota nenhuma aí a gente voltou no shopping entrou na loja isso a gente viu na Estúdio Z que é uma rede que tem aí a gente entrou na Gabriela que é da mesma rede e eu encontrei essa mesma bota por 139 tipo eu tava em promoção se tivesse comprado naquela uma semana depois ela entrou em promoção e ficou tipo 110 reais 120 reais mais barato então valeu super a pena eu amei ela é linda ela tem esses esses esse está eco aqui enfeitando achei lindo essas revelinhas aqui eu adorei ela é da Penelope eu achei muito linda ó e valeu super a pena ter esperado uma semana né porque saiu bem mais barato e é isso presentes que eu ganhei de aniversário foram esses e do meu amor mais lindo todo mundo todo né filmam 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 muito ah tá achei que tava esquecendo de outra coisa de novo oh meu deus que babo ele tá babo porque eu esqueci de mostrar o presente que ele me deu eu ganhei esse anel lindo maravilhoso perfeito não reparem na minha unha que tá horrorenda maravilhoso eu amei obrigado neném vem cá vem cá beijo gostoso era pra aparecer ele se enfiou totalmente na minha cama então é isso gente os presentes que eu ganhei de aniversário foram esses eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se vocês querem mais vídeos como esse mostrando presentes comprinhas essas coisas comentem aqui embaixo se vocês têm alguma sugestão de vídeos que vocês queiram que a gente faça também deixem aqui embaixo nos comentários que a gente lê todos os comentários e responde então é isso se vocês gostaram do vídeo deem um joinha pra ajudar na divulgação se inscrevam no canal pra receber os vídeos sempre meu e na mão beijinhos e até a próxima Tchau Tchau Tchau